... principalmente no primeiro tempo, né, ter tranquilidade, né, ter a cabeça fria, né, eu pedi pra eles pra estar organizado e nós tivemos o segundo tempo, né, em termos de marcação pra não ir pro desespero, né, o time se portou bem, né, mas infelizmente aí, num momento de concentração, nós tomamos o gol aí que foi falado. Eduardo, não existe momento pra que queira se perder um jogo, qualquer partida, enfim, mas você acha que esse momento, essa queda de rendimento do esporte em termos de resultado, digo, tá sendo num momento muito complicado, num momento de afunilamento da competição e que o esporte pode até não estar tão próximo da zona de rebaixamento, mas os clubes que estão lá já observam pro esporte com outros olhos? Não, é ruim, é um momento ruim pra se perder, né, é um momento aí de definição, né, é uma derrota muito ruim, né, que atrapalha muito os planos, né, agora é botar, botar a cabeça no lugar, trabalhar, né, ver o que vai sobrar pro jogo do Atlético, teve um desgaste muito grande hoje, né, ter a cabeça no lugar pra montar um time forte e a gente tem que voltar a pontuar, né, nessa reta agora nós temos que pontuar. Eduardo, o que dizer pra essa torcida que a pouco, você viu a sala tava um pouco movimentada quando você entrou, porque fomos registrar essa cobrança, esse torcedor reclamando, dizer pra ele, porque já veio de duas derrotas agora há pouco e agora pro Goiás, o que dizer pro torcedor que esse é o momento de estar junto com o time, porque o esporte fica na zona perigosa ali, quase entrando no Z4? Olha, aqui nós estamos fazendo o máximo aqui, né, eu acho que o pessoal se doou, né, ninguém pode falar que o esporte não se doou em campo, né, eu sei que o resultado é dolorido pra torcida, né, e aí o esporte, os atletas, a comissão, vai costumar se doando pra sair dessa situação, né, só peço não violência, né, eu acho que qualquer protesto é cabível, né, eu só peço não a violência, que isso não leva a nada, mas eu entendo o sentimento do torcedor. É, Eduardo, eu acredito que o torcedor também deve ter um perigo de gol, e visto um pouco dessa travada de saída de bola do esporte, parecia muitos jogadores sem ter a opção no meio campo, será que essa, não jogar com o Wendel, pode ter complicado atrasar alguma coisa, ou você acha que pode ter sido alguma outra coisa, algum outro fato que influenciou nisso? Olha, nós chegamos no primeiro tempo nove vezes com a bola rolando, então eu não vi, sinceramente, essa travada que você tá falando, né, então nós chegamos nove vezes com a bola rolando, as bolas saíram com a casa do Durval, nós estouramos no Renan, o Renan fez três grandes defesas, então realmente eu não vi, né, no segundo tempo, né, nós tivemos uma, tivemos um adiantamento da, da, da defesa do Goiás, né, eu acho que a saída também, né, o, o Ibson tava um pouco desgastado, né, também cansou um pouquinho, vamos aí mexer isso, abalou um pouquinho essa, essa, essa mobilidade, e o Wendel tava com uma dor no joelho, eu fiquei impedido de escalá-lo, né, então, eu não quis arriscar, né, tem um campeonato longo ainda, por isso a opção, a minha opção seria o Wendel, mas o, com uma dor não queria perder por mais tempo, e o Ronaldo fez uma partida brilhante, também tem uma saída de bola, um menino de muita personalidade, né, que tem a confiança de nós todos aqui. Obrigado.